Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. E como eu anunciei na última aula, a gente hoje vai tentar encontrar conjuntos de condições mínimas para que eu possa garantir a congruência de dois triângulos. Bom, esses conjuntos de condições mínimas que eu preciso para garantir a igualdade de triângulos são chamados de casos de congruência de triângulos ou casos de igualdade de triângulos, tanto faz. Então, vamos começar aproveitando uma propriedade do triângulo que é quase que única com relação às figuras que normalmente a gente trata, que é o fato do triângulo ser uma figura rígida. O que significa isso? Significa que se eu tenho os três lados de um triângulo, se eu só conheço os três lados de um triângulo, se eu tentar fazer uma construção usando aqui a minha régua e o compasso que a gente já apresentou para vocês, se eu tentar construir um outro triângulo com as mesmas medidas do triângulo que eu conhecia os lados, o triângulo que eu vou construir, não importa a posição ou o quanto vai girar ou aonde eu vou construir, esse triângulo que eu vou construir vai necessariamente ser congruente ao triângulo original. Eu posso deslocar o triângulo, posso girar o triângulo, posso refletir o triângulo, mas no fim o triângulo que eu vou construir vai ser o mesmo do triângulo original. Essa propriedade não é para qualquer figura, se você pegar, por exemplo, quadriláteros, que são figuras também bem conhecidas, mas que a gente não está trabalhando agora, talvez mais tarde a gente vá falar. Os quadriláteros, por exemplo, não têm essa propriedade. Se eu pegar, eu posso pegar um quadrilátero com lados ABCD e outro quadrilátero com lados ABCD, e os dois quadriláteros não são iguais, está certo? Quer dizer, essa propriedade, então, vai ser importante, vai ser o nosso primeiro caso de congruência de triângulos. Bom, eu peguei aqui dois triângulos, triângulo T1 e triângulo T2. O triângulo T1 vai ser o triângulo A1, B1, C1. O triângulo T2 vai ser o triângulo A2, B2, C2. Não quero fazer desenho porque acho que não vai ser útil para a gente aqui a figura. Mas, se você quiser relembrar quem é o triângulo A1, B1, C1, pode ser aquele triângulo da aula de congruência de triângulos, não vai ter problema. Então, estão aqui apresentados os meus dois triângulos, e aí agora, olha as informações que eu tenho. Eu sei que o lado A1, B1 é congruente ao lado A2, B2. O lado A1, C1 é congruente ao lado A2, C2. E o lado B1, C1 vai ser congruente ao lado B2, C2. Em outras palavras, eu sei que os três lados homólogos são congruentes, respectivamente. Só com essa informação, eu já garanto que os dois triângulos são iguais. Perceba que eu não sei nada sobre ângulo, eu não falei nada sobre ângulo. Eu só sei os lados. Por isso, o nome desse caso de congruência é LLL, significa lado, lado, lado. Então, sabendo essas três informações, eu garanto a congruência de triângulo. E aí, consequentemente, eu ganho a congruência dos ângulos. Isso aí, na hora de resolver exercício, é excelente. Imagina, você está com uma figura onde você precisa encontrar o valor de um ângulo que você não tem muitas informações sobre ângulos, você tem mais informações sobre lados. Se você conseguir provar uma igualdade de triângulos, pelo caso LLL, por exemplo, você já ganha a igualdade de ângulos. Aí você não conhecia o ângulo que você quer achar, mas conhecia o ângulo no outro triângulo que é congruente ao original. Você ganhou aí o seu exercício. Bom, dizer que o caso LLL de congruência de triângulos funciona, é equivalente a você dizer que se você tem os três lados do triângulo, você consegue montar um só triângulo, não consegue montar outro, ou ainda. Se eu construir um triângulo com três lados, e você aí na sua casa construir um triângulo com os mesmos três lados, o triângulo que você vai construir vai ser igual ao triângulo que eu vou construir. Agora, estou falando construir triângulo, construir triângulo, construir triângulo. Vamos ver como é que eu faço para, conhecendo os três lados do triângulo, fazer de verdade a construção aí. Então, eu vou precisar de um compasso, para poder transferir as medidas, e vou precisar de uma régua para me ajudar no traçado aí dos comprimentos. Então, eu posso de uma régua e um compasso, construir os lados, conhecendo os três segmentos que eu coloquei aqui já no quadro. Então, eu quero montar exatamente esse triângulo. Não vou dar as medidas para você construir, porque é desnecessário. Eu não quero falar de medidas. Já tenho os três segmentos, vou construir um triângulo com esses três segmentos. Então, para começar a nossa conversa, eu tenho que ter uma reta de suporte. Então, eu pego a minha régua, que é o instrumento que é usado para traçar segmentos de reta, e vou colocar aqui, por exemplo. Vou pegar a minha régua e traçar uma reta. Agora, eu vou transferir a medida de um dos lados. Aí, eu posso pegar esse lado, ou esse lado, ou esse lado, qualquer um dos lados. Eu vou pegar o maior, para ficar com o maior lado embaixo. E vou transferir essa medida para aquela reta. Como é que se transfere medida? Usando o compasso. Então, eu vou pegar aqui o compasso, vou abrir esse compasso com esse tamanho. Mais um pouquinho. E agora, eu vou apertar aqui para não fugir. Então, agora, essa medida aqui vai ficar para sempre aqui no meu compasso. Vou escolher um ponto qualquer dessa reta. Que eu desenhei aí. Então, está aqui, escolhi um ponto. Marquei aqui. Só para não fugir, eu vou fazer a mesma abertura para o outro lado. E ver quem foi o ponto que eu tinha escolhido ali do outro. Então, essa medida foi transferida para essa reta. Então, o segmento que eu vou colocar aqui é congruente. Esse segmento que eu construí é congruente ao segmento que estava aqui dado. Agora, eu vou pegar qualquer um dos outros dois aqui. E aí, eu vou ter que fechar agora de novo. Vou pegar esse pequenininho aqui. Pequenininho vai ficar... Vou apertar para não fugir. Agora, essa medida é a medida desse segmento. Essa abertura é a medida desse segmento. Eu escolho um dos vértices, qualquer um dos dois, que é a extremidade do segmento. E, segundo a definição de circunferência, qualquer um dos pontos que esteja sobre a circunferência, vai me dar um segmento com uma extremidade aqui e outra extremidade em qualquer ponto da circunferência, congruente a esse. A esse que eu tinha tomado aqui. E agora, por último, vou pegar o terceiro segmento. Manter essa abertura. E, se eu escolhi esse vértice para ser congruente ao anterior, agora, eu tenho que escolher o outro vértice. Está para desenhar o último. E agora, olha só. Nessa, como eu tinha colocado aqui... Deixa eu botar de novo. Todos os pontos que estão nessa circunferência são tais que o segmento que parte daqui e chega até um ponto dessa circunferência são congruentes àquele segmento que estava lá. E, portanto, um ponto particular aí vai ser a interseção dessas duas circunferências. Esse ponto. Por que esse ponto é interessante? Porque, para esse ponto, o segmento que liga esse ponto a esse daqui é congruente ao segmento verde que eu tinha. Por quê? Porque o ponto... Eu não estou dando nome para os pontos, né? Eu vou chamar aqui de... B. Aqui de C. E esse ponto A... Esse ponto A... Ele pertence a essa circunferência que eu tracei. Portanto, AB é congruente ao segmento verde que eu tinha aqui. O mesmo ponto A pertence a essa circunferência. E, portanto, AC é congruente ao segmento rosa que eu tinha aqui. E aí, agora, basta eu ligar os pontos. Esse daqui. E esse daqui. E o triângulo que eu montei aqui é o triângulo que tem lados iguais a esses segmentos aqui que a gente desenhou. Será que ele é o único? Provavelmente não, tá? Primeiro que eu poderia ter escolhido qualquer um dos lados para ficar aqui embaixo. Tá certo? Segundo que eu poderia ter invertido a ordem dos vértices B e C. Poderia ter o segmento verde saindo do lado de cá. O segmento rosa saindo do lado de cá. Segundo que as circunferências aqui não se encontram só nesse ponto, né? Se você continuasse as circunferências, eles iam encontrar com outro ponto aqui embaixo. Mas, pelo nosso caso LLL de congruência de triângulos, não importa a ordem que eu escolha os vértices, não importa qual vértice eu escolha para colocar embaixo, não importa se eu tome um ou outro ponto de interseção das circunferências, os triângulos que eu montei aqui e o triângulo que você escolheu aí do seu jeito, necessariamente são congruentes. Certo? Por causa do caso LLL. Por causa do caso LLL de congruência de triângulos,